Só depende de nós e deles também Tá roubindo um Caetano Mas eu tô exercitando O que minha mente tá logo planejando Bom cê ter cuidado com suas balas Pois na rua quem se cala Geralmente evita a bala Fica ligeiro não vem me ameaçar Falar que dá de Dudu Sem saber atirar logo Você vir mesmo falar que atira Que legal com essa postura de bosta Cê não empunha nem punhal Você nem punha nem punhal E aí cê não caminha Eu não empunho nem punhal Eu punho e cê não vale anquinha E aí cê sacou parceiro Eu tô nesse caminho Eu não vou pra bala E se eu for é pro salve pro magrinho Salve pro magrinho tá falando São só quatro Você parece que não sabe A senha vem com teatro É um fato que cê tá falando Pro magrinho salve-se E pra rima me mande alguém que sabe É mano eu faço isso E tua barriga É diabo igual o édipo Bim da grécia antiga E aí você não sabe nada mano Eu faço uma parada Que você não tá me solvendo Nem assim mano Tipo grécia antiga O conhecimento tá sendo passado Informa de roda No caso batalha Um ataca o outro fica estirado No chão Só que isso aqui não é uma peça No caso eu quebrei a perna E tu ficou Foi na caverna E aí você quer saber Só que mano eu simplesmente mando é proceder Você não saca nada nessa alcadeia Eu tava na caverna Saí com o Platão trocando ideia E aí você quer saber Só que mano eu simplesmente mando é proceder Você não saca nada nessa alcadeia Eu tava na caverna Eu estudo ambiente Fundiço arte da guerra Cê não saca ele é demente Mano eu faço assim porque eu só planto a semente Pra ver se cresce o verso bom na sua mente Assim conscientemente Conheça a si mesmo antes do inimigo Conheça também o terreno Por isso sei onde eu fiz o Suntizu Antes da guerra Me ao todo sete vezes E você pode me enfrentar pra ganhar uns dez meses Demorei o bagulho pra batalha Uouuuu Não mano a batalha merece mais Uouuuu Pode crer que acho que foi aqui ó Murica Platão Barulho e mão pra cima Uouuuu Aqui a minha direita Zay Suntizu Barulho e mão pra cima Uouuuu Vai marcar Zay Uouuuu Murica Uouuuu Só mão pra cima pra fazer um bagulho visual aqui mano Pro Murica Uouuuu Eu vou botar a mão Eu vou botar a mão só se tiver parecido Vai não vai Não desuma Vão pra cima Zay mano Vão pra cima Zay Aí meu Murica É Sabiamente Murica o primeiro round mano Eu vou Sem volta Caralho A sua batalha foi presença Vem a ação Vem a ação Vem a ação Vem a ação É Ababel É de Platão lá com tesoura do Colina Seu de Roma pra nova era Cê sabe mesmo o que foi que aconteceu Platão cê citou um pensador Em vez de citar o seu pensamento Cê se calou Cê citou um pensamento De quem já tinha pensado Em vez de vim pensar Cê devia ter se empenhado Devia tá preparado Pra poder tá aqui Primeiro sílaba Depois diz que é MC É Eu sou MC E eu nem pago de artista Você só tem falácia É pique e um sofista E aí Eu faço o compromisso Pra você ver que cê precisa de oculista Quando você não vê minha rima Isso aqui é poesia Cê não viu é que cê tá com miopia Talvez mesmo eu seja miopia Só que no caso Tu é um antilope Tá aqui meu fi Cê tá falando Proculista Cuida dos meus olhos É com nervos Que eu enxergo o pensamento Dos meus próximos Oh Oh Você enxerga o pensamento Dos seus próximos Só que mano Meus restos sempre voltam Porque são filhos pródigos E aí Acho que esse é um bicho zoológico Faço o cristal ilógico Isso aqui é o analgésico Sobre o filho pródigo Que a casa retorna Primeiro diz Merece a mãe Sai junto e nem suborna Fica falando Que não tem nada pra mim Aqui Depois que apanha pro mundo Cê quer voltar Foda-se E aí Eu apanho pro mundo e volto Me ensino a bater Igual você Só que cê não sabe Na diferença eu proceder É isso aí Porque o que eu faço É meu legado Se eu apanho e volto Falo Mãe aprendizado Mãe aprendizado É a revolta No caso cê sabe Na rua cê se revolta Aprendizado É respeitar a mãe Mesmo sem apanhar Falar que eu te orgulho Volto mais Eu vou buscar Só que aí mano Isso aqui são os raps Cê vai buscar Calma não tem Google Maps E aí mano Isso aqui é o futuro Que é na rua A rua da lua Fazendo freestyle Cê sabe que a saga continua Google Maps Cus eu vim do Youtube Que tava rimando Filhote Eu sou das antigas Meu plano é cartesiano Meus manos Enquanto o suco é homem Eu vi cê assuma Tá? Quem pensa logo existe Mano Isso aqui é triste Vamo Fazendo mano O que cê não faz No dois anos Só que calma aí Cê quer saber mano Isso aqui é triste Pensa logo existe Cê não pensa Cê não existe Cê não pensa Cê não pensa Cê não pensa Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É uma frase que tem essência Só que o meu ser Precede até mesmo Minha existência Antes de pensar Eu já existia Não me protegia Mas tava numa barriga fria Quintia as vezes E mesmo assim não pensava Mas existia Pois tinha alguém do lado de fora Que me amava Ou seja Eu já existia Mesmo sem pensar Mesmo sem viver Posso morrer E mesmo sem morrer Posso viver Pois quando abri meu olho No meio da terra Eu vi que aqui só tem maldade Luxúria e clima de guerra Que me amava Eu abri o olho na terra Só que cê viu Que rap é um cisco Vem mano Eu vou ver cícia Isso daqui é loucura de artista Vou ser entrada mano Isso aqui é uma pista E pode crer Eu posso até gaguejar Eu sou um cisco de jaguar Nunca é um copo de me achitar Mano Isso aqui é um novo sábio Já é capoeira E hoje cê vai ser batizado E sobre o cisco sovaí Dizendo que eu Enchego o cisco no meu olho Ignora a trave no seu Cispo de gravação Igual em qualquer domingo Junto com a mão Vão me empender É nada a ver pra ser Isso daí é tipo um coliforme A trave no seu olho Até onde a coruja não dorme É tipo uma grave É tipo uma crase É acraseado Eu tô embasado Com um fase Um fase acraseado Com um frase Fico embrasado Com as bases que eu passo Com as frases dos meus chegados Com os passes dos aliados No golzinho Por chegado No gol a mão 10 a 0 nesse arrombado Só que cara aqui Eu só faço improvisação É isso daí que eu represento É fim da cala Enquanto em esse frato Palavra de baixo calão Baixo calão É palavra Rua Pede o respeito Foda-se Isso é baixo calão Mesmo assim surge efeito Nem todo mundo tem direito A educação Não é baixo meu calão Grande é minha emoção E aí cê se fudeu É alto o seu calão Se fudeu piso no teu E aí cê se fudeu O sorrito é do judeu Se fudeu Cê queimou Mami nem se pareceu Tu é hitter eu judeu É bonito o que aconteceu A piadinha é engraçada Que o parente não foi teu Na porra Na paz E aí cê quer saber, hein? Eu quero é mais Mano cê sabe que eu tô fugaz Que engraçada a coincidência De os PM jogar a câmera de gás Cê morreu pra mim pra batalha